Salve iniciados e amigos das artes ancestrais! Hoje, na ordem do dia, mais um assunto de veras atual, inquietante e fascinante. A verdadeira organização maçônica, a estrutura das entidades que verdadeiramente são consideradas da maçonaria. Quais são elas? Quais não são? Meus caros, a relevância desse assunto é tão importante hoje em dia porque existe um certo caos aí no meio social, no dia a dia, notadamente na internet em relação à existência de muitos grupos, espaços, situações que se autodenominam como sendo maçônicos. Por exemplo, o grupo de WhatsApp. Existe o grupo de WhatsApp maçônico? Existe uma entidade chamada lá, um título pomposo, que se autodenomina maçonaria? Isso está correto? Isso é coerente? E agora, você que integra uma verdadeira entidade maçônica, não pode deixar de se inscrever em nosso canal, também compartilhe esse conteúdo e já dê um like nesse vídeo, senão depois você vai esquecer. Muito obrigado! Meus caros, a maçonaria, tal qual a conhecemos desde o início do século XVIII, 1717 ou 1721, quando ela surgiu lá em Londres, na Inglaterra, tem o seu perfil, a sua característica, melhor que isso, a sua organização como uma entidade, muito bem estabelecida. Isso foi sendo consolidado, concretizado ao longo das décadas e, por que não dizer, dos séculos. E hoje sabemos muito bem que existem algumas instituições, algumas entidades que realmente são maçônicas. Outras são algo, às vezes, um pouco similares, parecidas, lembram o quê? Então, vamos agora detalhar um pouco, de uma forma muito breve, como que realmente se organiza essa entidade. Em nossa visão, a maçonaria pode se dividir fundamentalmente em quatro tipos de organizações ou de grupos. O primeiro e aquele mais sem lugar, elementar, básico, é aquele formado por alguns membros integrantes, 30, 40, às vezes até 100, que estabelecem um grupo fechado, que se reúne, geralmente uma vez por semana, em uma determinada localidade, numa cidade. É a chamada loja maçônica. No mundo inteiro existem essas entidades, esses pequenos grupos fragmentados, que são realmente maçônicos. Seus trabalhos são herméticos, ou seja, fechados, limitados, apenas àqueles cidadãos que foram iniciados. Isso por uma questão meramente histórica, tradicional. Portanto, o primeiro ser, o primeiro ente que realmente é maçom, é a loja. Essas lojas maçônicas não podem existir isoladamente, perdidas pelo mundo, por melhor que elas exerçam os seus trabalhos. Elas têm que se agregar em uma entidade um pouco maior. Essas entidades que abrangem várias lojas, num determinado território geográfico, estabelecem ali uma autonomia, uma soberania maçônica, são chamadas de obediências ou potências maçônicas. Potências ou obediências maçônicas são, então, a segunda forma de organização maçônica, a segunda forma de estrutura. Então, se você falar assim, essa loja, esse grupo aqui, é maçônico. Assim como essa potência aqui, também é maçônica. Ambas fazem parte da chamada maçonaria simbólica, grau 1, 2, 3. A terceira estrutura maçônica, que é devidamente reconhecida e conhecida, é aquela relativa aos graus, digamos assim, que vão acima do grau 3, que vão além das lojas simbólicas. São chamados, digamos genericamente, de altos graus ou graus filosóficos. Em alguns ritos, eles vão do 4 ao 33, em outros vão até o grau 9, mas são formas de ensinamento, formas de instrução diferentes daqueles praticados nas lojas base, que estão sob a jurisdição de uma potência. Então, já temos lojas simbólicas, potências ou obediências e a maçonaria dos altos graus. E como entidade maçônica também, que é reconhecida, além das três anteriores, temos as chamadas ordens colaterais. São outras instituições que também têm todo um viés de tradição, toda a sua bagagem histórica de surgimento, de manifestações ou valores. Portanto, entidades ou seres eminentemente maçônicos são só esses quatro. Mas, e as infinitas instituições, grupos, espaços, que surgem por aí o tempo todo, se auto-intitulando maçons? Como funciona isso? Então, olha só que interessante, né? Se você entrar na internet, nos grupos sociais, por exemplo, o WhatsApp, você vai ver que existem muitos ali que se intitulam maçônicos. Alguns até pedem alguns códigos, algumas senhas para você entrar ali, porque, não, aqui estamos falando em ambiente maçônico. Meus caros, isso realmente não corresponde à realidade. O que existe ali são grupos sociais formados por maçons e não maçons, em ambientes com um telhado meio furado, que se reúnem ali para assuntos aleatórios, gerais, trocar algumas ideias, como bons amigos. Sabemos muito bem, não existe grupo maçônico na internet, nem no WhatsApp, nem espaço, nem uma espécie de trabalho. Uma situação também que, em alguns casos, pode confundir, geralmente um maçom mais jovem, são aquelas chamadas associações que reúnem, às vezes, maçons, pessoas físicas ou outras entidades. Se você for lá na Ásia, por exemplo, você vai encontrar lá a Associação da Maçonaria Tailandesa do Norte, Associação dos Maçons de Singapura. São entidades que levam o nome maçom, maçonaria, são agrupamentos de indivíduos, legitimamente maçons, regulares, funcionam ali muitas vezes sob a égide dos valores e virtudes da maçonaria. Mas, maçônicos, não são. E também temos algumas ordens, algumas entidades, que também são mais ou menos similares à maçonaria, aos olhos de quem está de fora, como a Fraternidade Rosa Cruz. Temos também algumas ordens muito antigas, tradicionais, como a dos jardineiros livres e aceitos, dos corujas, e tantas outras, que também, apesar de ter ali uma característica, outra, um pouco similar, que pode levar a uma certa confusão no olhar superficial, não fazem parte da organização maçônica, não são entes maçons. E agora, meus caros, que já revisamos e reforçamos, quais são as quatro únicas formas de organização, de entidades, seres maçônicos, fica aquela dica. Toda vez que você ouvir falar em algo, algum grupo, alguma entidade, uma associação, confederação, ah, nós somos maçons, atenção, lembre-se desse preceito. Maçonaria são só essas quatro grandes colunas. O resto está fora. O resto é do mundo comum. Agradeço muito por você ter acompanhado o nosso trabalho até aqui. Peço que você se inscreva aqui em nosso espaço, não maçom. Se você ainda não fez, compartilhe esse conteúdo com outros amigos das artes ancestrais e dê um like nesse vídeo. Muito obrigado. E aí E aí E aí E aí